Você vai ficar assustado com o alerta que Papa Francisco fez para o Brasil. E o mais impressionante é que até agora nada foi feito para mudar o destino que ele previu. E todos estão com medo do que possa acontecer nos próximos dias. Jorge Mário Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, capital da Argentina. Ele veio de uma família de imigrantes italianos. Seus pais, Mário José Bergoglio e Regina Maria Sivori, deixaram a Itália em busca de melhores condições de vida, como muitos outros imigrantes europeus que chegaram à Argentina na época. O pai de Jorge trabalhava como contador em uma ferrovia, e sua mãe se dedicava aos cuidados da casa e dos cinco filhos. Jorge cresceu em um ambiente simples, cercado pelos valores e tradições italianas trazidas por seus pais. A família era profundamente católica, o que influenciou bastante a vida dele desde cedo. Ele frequentou escolas católicas e desenvolveu um forte senso de fé e espiritualidade. Essa educação religiosa acabou moldando seu caráter e suas escolhas ao longo da vida. Se você acredita em Deus e em seu filho Jesus Cristo, se inscreva no canal agora. Desde pequeno, Jorge era conhecido por ser uma criança tranquila e de comportamento gentil. Mas ao mesmo tempo era muito curioso e atento ao mundo ao seu redor. Ele gostava de aprender e era um leitor ávido, interessando-se especialmente por temas religiosos e sociais. Na juventude, ele teve algumas experiências que marcaram sua vida. Uma delas foi um problema respiratório que quase o levou à morte. Jorge teve que passar por uma cirurgia para remover parte de um de seus pulmões, o que o fez refletir sobre a fragilidade da vida e o valor da fé. Essas experiências pessoais e a influência de sua família católica despertaram em Jorge o desejo de seguir uma vida religiosa. Ainda jovem, ele decidiu entrar para o seminário e seguir o caminho do sacerdócio. Um passo que mudaria sua vida para sempre e o levaria, anos mais tarde, a se tornar o Papa Francisco. Em 1958, Jorge Mário Bergoglio tomou uma decisão importante. Entrou para a Companhia de Jesus, conhecida como os jesuítas. Ele se sentiu chamado a seguir esse caminho por acreditar que a vida religiosa jesuíta, com seu foco em educação, disciplina e serviço aos outros, era o que mais se alinhava ao seu desejo de servir a Deus e ao próximo. A ordem jesuíta é conhecida por seu rigor intelectual e dedicação ao ensino, o que o atraiu, pois ele sempre gostou de estudar e aprender. Durante seu tempo de formação, Jorge se dedicou aos estudos de filosofia e teologia. Ele passou por um intenso período de formação espiritual e acadêmica, que envolvia não só aprender sobre a doutrina da igreja, mas também refletir sobre o papel da fé na transformação da sociedade. Essa formação o ajudou a desenvolver uma visão crítica e profunda sobre os problemas sociais, o que se tornaria uma característica marcante de sua atuação. Em 1969, após anos de estudo e preparação, Jorge foi ordenado sacerdote. Ele começou a trabalhar como professor e formador em seminários jesuítas, ajudando a orientar jovens que estavam se preparando para a vida religiosa. Sua habilidade em ensinar e sua dedicação ao trabalho fizeram com que ele se destacasse dentro da ordem. Com o tempo, assumiu responsabilidades maiores, ocupando posições de liderança entre os jesuítas na Argentina. Bergoglio sempre demonstrou um grande interesse em servir os mais necessitados e trabalhar em prol da justiça social, valores centrais para os jesuítas. Por isso, ele se envolveu em atividades sociais e pastorais, atuando em comunidades pobres e ajudando a resolver conflitos internos e externos. Sua postura humilde, mas firme, junto com sua disposição para dialogar e servir, o tornou uma figura influente e respeitada na Igreja Católica na América Latina. Esses anos de serviço e dedicação marcaram o início de sua trajetória de liderança religiosa, preparando-o para papéis ainda mais importantes que viriam no futuro. Escreva nos comentários se você acredita que Papa Francisco está sendo um bom Papa ou você acredita que João Paulo II foi melhor. Em 1992, Jorge Mário Bergoglio foi nomeado Bispo Auxiliar de Buenos Aires, marcando um avanço significativo em sua carreira no clero. Nesse papel, ele auxiliou diretamente o arcebispo da cidade, desempenhando funções pastorais e administrativas. Sua abordagem prática e sua capacidade de lidar com questões complexas o destacaram rapidamente. Ele se envolveu ativamente com as comunidades locais, especialmente aquelas em situações de vulnerabilidade, demonstrando uma preocupação constante com os pobres e marginalizados. Seis anos depois, em 1998, Bergoglio foi nomeado arcebispo de Buenos Aires, tornando-se responsável por toda a arquidiocese. Como arcebispo, ele adotou um estilo de liderança simples e acessível, evitando ostentação e preferindo morar em um apartamento modesto em vez da residência oficial da arquidiocese. Ele também utilizava o transporte público em vez de um carro oficial, destacando seu compromisso com a humildade e com a realidade vivida pela população comum. Esse comportamento conquistou a simpatia de muitos, não só entre os fiéis, mas também entre outros líderes religiosos. Bergoglio continuou a desenvolver um trabalho intenso com as comunidades mais pobres da cidade, priorizando programas sociais e de apoio espiritual. Ele enfatizou a importância da presença da igreja entre os mais necessitados, estabelecendo paróquias e centros de apoio em áreas periféricas e de maior vulnerabilidade social. Sua dedicação aos marginalizados e sua capacidade de lidar com questões sociais e políticas com sensibilidade e firmeza consolidaram sua reputação como um líder comprometido com a justiça social. Em 2001, essa trajetória de compromisso e serviço culminou com sua nomeação como cardeal pelo Papa João Paulo II. Como cardeal, Bergoglio teve uma presença marcante nas conferências episcopais latino-americanas, ajudando a moldar as diretrizes pastorais para toda a região. Seu foco sempre foi a proximidade com o povo e a defesa dos direitos humanos. Essa atuação o colocou em destaque internacionalmente e preparou o caminho para sua futura eleição como Papa. Em 13 de março de 2013, Jorge Mário Bergoglio foi eleito Papa durante o conclave que se seguiu à renúncia do Papa Bento XVI, um evento raro e histórico na igreja católica. O conclave reuniu cardeais de todo o mundo para escolher o novo líder da igreja, e após várias rodadas de votação, Bergoglio foi o escolhido. Ele se tornou o primeiro Papa latino-americano e também o primeiro jesuíta a ocupar o cargo, marcando um momento significativo para a história da igreja. Ao ser eleito, Bergoglio escolheu o nome Francisco, uma decisão que carregava um forte simbolismo. Ele adotou o nome em homenagem a São Francisco de Assis, conhecido por seu compromisso com a simplicidade, a paz e a defesa dos pobres. Com isso, o novo Papa deixou claro que desejava uma igreja mais humilde, próxima das pessoas e focada nos valores essenciais do Evangelho. Sua escolha representava um desejo de renovação, afastando-se de estruturas de poder e de pompa, e voltando-se para os necessitados e os marginalizados. O Papa Francisco, desde o primeiro momento, mostrou uma atitude diferente, enfatizando a importância da misericórdia, do diálogo e da reconciliação. Em seu primeiro discurso na varanda da Basílica de São Pedro, ele se apresentou com humildade, pedindo aos fiéis que rezassem por ele antes de abençoá-los, um gesto que impressionou e comoveu milhões de pessoas ao redor do mundo. Desde então, Francisco tem se esforçado para trazer mudanças e reformas dentro da igreja. Ele busca combater abusos e corrupção, promover maior transparência e tornar a estrutura eclesiástica mais eficiente e próxima do povo. Além disso, o Papa tem se dedicado a temas globais urgentes, como a proteção ambiental, os direitos dos migrantes e a luta contra a pobreza. Mas o mais impressionante são os alertas que ele fez para o Brasil, e até o momento o pouso tem sido feito para mudar a situação prevista por ele. A eleição de Francisco simbolizou uma nova fase para a Igreja Católica, marcada por um foco em justiça social, compaixão e simplicidade. E seu nome e postura refletem esses valores centrais. O Papa Francisco é amplamente reconhecido por seu estilo simples e acessível, uma característica que marcou seu papado desde o início. Ele rejeitou várias tradições que, para muitos, representavam distanciamento e ostentação. Por exemplo, escolheu não viver no Palácio Apostólico, a residência oficial dos papas, preferindo um pequeno apartamento na Casa Santa Marta, uma casa de hóspedes do Vaticano. Ele também evita o uso de vestes e joias extravagantes, optando por uma cruz simples de metal e mantendo uma postura modesta em suas aparições públicas. Além de seu estilo pessoal, o Papa Francisco tem buscado mudanças significativas na Cúria Romana, a administração central da Igreja Católica. Desde que assumiu o pontificado, ele se dedicou a implementar reformas para torná-la mais eficiente, transparente e livre de abusos. Um dos principais focos de suas reformas é a gestão financeira do Vaticano, buscando maior responsabilidade e transparência nos processos financeiros, algo que era motivo de críticas antes de seu papado. Francisco também tem promovido um diálogo mais aberto e inclusivo dentro da Igreja. Ele acredita que a Igreja deve ser uma casa aberta para todos, enfatizando a necessidade de acolhimento, especialmente para os marginalizados e aqueles que se sentem excluídos. Por isso, ele se posiciona frequentemente sobre temas como migração, direitos humanos e meio ambiente, convocando a Igreja a agir em defesa dos mais vulneráveis. Outra característica de seu estilo é a busca por resolver conflitos internos e externos da Igreja através do diálogo e da diplomacia. O Papa Francisco não evita temas controversos. Ao contrário, ele promove sínodos e encontros para debater questões como o papel das mulheres na Igreja, o celibato sacerdotal e o cuidado pastoral para pessoas homossexuais. Sua abordagem é focada na escuta e no entendimento, tentando construir pontes, mesmo quando há opiniões divergentes. O estilo papal de Francisco, marcado pela simplicidade, proximidade e foco nas reformas, visa criar uma Igreja mais conectada com as necessidades do mundo atual e fiel aos princípios de humildade e serviço, inspirados em São Francisco de Assis. Em 2013, o Papa Francisco fez sua primeira viagem internacional ao Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude, realizada no Rio de Janeiro. Esse evento, que ocorre em diferentes cidades do mundo, é um dos maiores encontros de jovens católicos e tem como objetivo fortalecer a fé e promover a unidade entre os jovens da Igreja. A escolha do Brasil como local foi significativa, pois é o país com a maior população católica do mundo e a visita do Papa gerou grande expectativa entre os fiéis. Ao chegar ao Brasil, Francisco foi recebido com entusiasmo por milhões de pessoas e suas aparições públicas atraíram multidões. Durante a Jornada Mundial da Juventude, ele participou de diversos eventos como celebrações de missa e encontros com jovens de vários países, sempre transmitindo uma mensagem de esperança e encorajamento. O Papa enfatizou a importância de os jovens serem protagonistas na construção de um mundo mais justo e solidário, destacando que a fé deve ser vivida com alegria e compromisso. Um momento marcante da visita foi sua passagem pela favela de Varginha, no Complexo de Manguinhos. Nesse local, ele encontrou-se com a comunidade local, reforçando sua mensagem de apoio aos mais pobres e marginalizados. O Papa destacou que a Igreja precisa estar presente nas periferias e junto das pessoas que mais sofrem, chamando atenção para as desigualdades sociais e a necessidade de solidariedade. Durante o evento principal da Jornada Mundial da Juventude, na praia de Copacabana, Francisco conduziu a vigília e a missa de encerramento, reunindo milhões de jovens de diferentes partes do mundo. Ele falou sobre a importância de não perder a esperança e de se comprometer com ações concretas para melhorar a vida das pessoas ao redor. Suas palavras foram vistas como um apelo para que os jovens fossem discípulos missionários, levando o Evangelho aos lugares mais desafiadores e construindo uma sociedade mais fraterna. A Jornada Mundial da Juventude, de 2013, no Rio de Janeiro, foi um marco não apenas por ser a primeira viagem internacional de Francisco, mas também por fortalecer sua imagem como um Papa próximo do povo, simples e comprometido com as causas sociais. Durante o período em que esteve no Brasil, Papa Francisco focou suas mensagens diretamente nos jovens, incentivando-os a desempenharem um papel ativo na construção de uma sociedade mais justa e solidária. Em seus discursos, ele destacou que os jovens são a força transformadora da sociedade e da Igreja, e que o futuro depende das ações e decisões que eles tomam hoje. O Papa falou da importância de não se acomodar diante das dificuldades e desafios que o mundo apresenta. Ele encorajou os jovens a serem corajosos e a terem uma postura de esperança, mesmo em meio às crises econômicas, sociais e políticas que afetam muitas partes do mundo, incluindo o Brasil. Francisco ressaltou que, apesar das adversidades, a fé e a coragem são instrumentos poderosos para transformar realidades. Um dos temas centrais abordados por ele foi a necessidade de um compromisso concreto com o bem comum. Ele afirmou que os jovens não devem ser meros espectadores, mas sim protagonistas que lutam por mudanças. Francisco os incentivou a se envolverem em ações sociais e comunitárias, a promoverem a paz e a justiça, e a serem agentes de transformação em suas próprias realidades. Ele destacou que a fé cristã não é algo que se vive apenas em teoria, mas que deve se traduzir em ações concretas, em especial em favor dos mais necessitados e marginalizados. O Papa também falou sobre a importância de construir pontes, em vez de muros, enfatizando o valor do diálogo e da solidariedade entre pessoas de diferentes culturas, religiões e origens. Ele desafiou os jovens a serem construtores de uma nova humanidade, onde a fraternidade e o amor ao próximo sejam os pilares fundamentais, Por meio de suas palavras, Francisco procurou plantar sementes de esperança, mostrando que a juventude tem um papel essencial no presente e no futuro da sociedade. Ele buscou despertar nos jovens o senso de responsabilidade e a convicção de que, com fé, ação e perseverança, é possível construir um mundo mais justo e fraterno. O Papa Francisco expressou ainda sua profunda preocupação com as desigualdades sociais que afetam o país e o mundo. Em seus discursos e gestos, ele destacou a urgência de cuidar dos mais pobres e marginalizados, colocando essas questões no centro de sua mensagem. Francisco afirmou que uma sociedade que ignora os que sofrem está, com o coração adormecido, alertando que a indiferença em relação às desigualdades é um problema sério que precisa ser enfrentado. Ele criticou abertamente a injustiça social e econômica, afirmando que é inaceitável que tantas pessoas vivam em condições de extrema pobreza, enquanto outros desfrutam de privilégios e riqueza. Para ele, a desigualdade não é apenas uma questão econômica, mas também moral e espiritual. Francisco ressaltou que todos, especialmente os líderes políticos e religiosos, têm o dever de trabalhar para reduzir essas diferenças e promover uma sociedade onde todos tenham acesso às mesmas oportunidades e direitos. Durante sua visita, o Papa fez questão de se encontrar com comunidades em situação de vulnerabilidade, como na favela de Varginha, no Complexo de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Ao estar presente nesses lugares, ele demonstrou que a igreja deve estar próxima daqueles que mais sofrem, oferecendo apoio, esperança e ação concreta. Francisco enfatizou que a fé cristã deve se traduzir em gestos práticos de amor e solidariedade, especialmente em favor dos que vivem às margens da sociedade. Além disso, o Papa fez um apelo aos jovens e às autoridades para que se comprometessem com a construção de uma sociedade mais equitativa. Ele pediu aos jovens que fossem protagonistas de uma mudança social e aos líderes que adotassem políticas públicas voltadas para a inclusão e o cuidado dos mais pobres. Sua mensagem foi clara. Não é suficiente apenas falar sobre solidariedade. É preciso agir de maneira efetiva para transformar as realidades de desigualdade. Francisco, ao longo de sua visita, buscou despertar um senso de responsabilidade coletiva, chamando a atenção para a importância de lutar contra as desigualdades e trabalhar por um mundo mais justo e humano. Além disso, no período em que esteve no Brasil, Papa Francisco alertou para cinco questões essenciais que o Brasil precisa rever urgentemente. Segundo ele, o Brasil será muito importante para solucionar estas cinco questões que iremos destacar agora. Número 5. Urgência na preservação da Amazônia Francisco falou com firmeza sobre a importância de proteger a Amazônia, uma região que ele considera vital para o equilíbrio ambiental do planeta. Para Francisco, a Amazônia não é apenas uma floresta, mas um símbolo da casa comum da humanidade. Um local que precisa ser preservado não apenas por sua biodiversidade, mas pelo bem de toda a terra e das futuras gerações. Ele afirmou que a destruição desse ecossistema afeta não só os povos que vivem lá, mas toda a humanidade. O Papa enfatizou que os povos indígenas da Amazônia são os primeiros guardiões e protetores dessa região. Ele destacou a importância de reconhecer e respeitar os direitos dessas comunidades, que há séculos vivem de maneira sustentável e em harmonia com a natureza. Francisco alertou que muitas dessas comunidades enfrentam ameaças como a exploração ilegal de recursos, a violência e o desrespeito por suas terras e tradições. Para ele, defender a Amazônia é também defender a dignidade e os direitos dos povos indígenas. O pontífice chamou a atenção para as consequências da exploração desenfreada dos recursos naturais. Ele alertou que a ganância e a falta de respeito pelo meio ambiente resultam em desmatamento, mudanças climáticas e outros impactos graves, que afetam especialmente os mais pobres e vulneráveis. O Papa pediu um esforço coletivo para combater essas práticas e buscar alternativas que respeitem a natureza e promovam o desenvolvimento sustentável. Em sua encíclica Laudato Si, lançada dois anos depois, Francisco aprofundou esses temas, destacando que a Amazônia é um pulmão do mundo e que sua destruição teria consequências globais. Ele pediu que todos, especialmente governos e empresas, assumam a responsabilidade de proteger essa região essencial. A defesa da Amazônia por parte do Papa Francisco é, portanto, um chamado a todos para repensar a forma como nos relacionamos com o meio ambiente. Ele acredita que cuidar da floresta e dos povos que a habitam é um ato de justiça e um dever moral, essencial para garantir um futuro sustentável para todos. Durante sua visita ao Brasil, em 2013, o Papa Francisco participou de encontros importantes com líderes políticos e religiosos para discutir os principais desafios sociais e ambientais do país. Esses encontros foram momentos estratégicos para promover o diálogo e fortalecer a cooperação entre a Igreja Católica, o governo e outras entidades religiosas. O Papa buscou construir pontes, enfatizando a necessidade de uma colaboração conjunta para enfrentar as desigualdades sociais, a crise ambiental e a proteção dos direitos humanos. Em suas conversas com autoridades políticas, Francisco destacou que o papel dos governantes é fundamental na criação de políticas públicas que promovam justiça social, inclusão e proteção ambiental. Ele encorajou os líderes a não agirem apenas em função de interesses econômicos ou de curto prazo, mas a pensarem em estratégias sustentáveis que considerem o bem-estar de toda a população, especialmente dos mais pobres e vulneráveis. O Papa também ressaltou que os líderes têm a responsabilidade de garantir que as riquezas naturais do país, como a Amazônia, sejam preservadas e utilizadas de maneira sustentável. Nos encontros com líderes religiosos, Francisco incentivou o diálogo interreligioso, reconhecendo a importância de diferentes tradições e crenças no fortalecimento do tecido social. Ele destacou que, independentemente das diferenças doutrinárias, as religiões compartilham um compromisso comum com a paz, a justiça e a solidariedade. Ele pediu que essas lideranças trabalhassem juntas para enfrentar os problemas que afetam o Brasil, como a desigualdade e a violência, e se unissem para promover uma cultura de paz e respeito mútuo. Esses diálogos refletiram a visão do Papa de que, para enfrentar os desafios do país, é necessário um esforço coletivo que envolva todos os setores da sociedade. Francisco defende que a Igreja deve estar ao lado dos que tomam decisões e também junto ao povo, mediando e facilitando a comunicação para encontrar soluções efetivas e justas. Ele acredita que, somente por meio de um trabalho conjunto, é possível construir um Brasil mais justo, inclusivo e sustentável. A postura do Papa nos encontros reforçou sua mensagem de que a fé deve ser transformadora, movendo-se em direção ao diálogo e à ação concreta para superar as dificuldades e promover o bem comum. O Papa Francisco tem reiterado em várias ocasiões a importância urgente de preservar a Amazônia, considerando a região crucial não apenas para o Brasil, mas para o equilíbrio ecológico global. Ele destaca que a floresta amazônica é um pulmão do mundo, responsável pela produção de oxigênio e pela regulação do clima global. Francisco alerta que a destruição contínua da Amazônia, impulsionada por atividades como desmatamento ilegal, mineral, mineração e queimadas, coloca em risco não só o ecossistema local, mas a saúde ambiental de todo o planeta. O Papa enfatiza que essa questão não é apenas ambiental, mas também moral e social. Ele acredita que as ações para preservar a Amazônia devem ser vistas como um dever ético, pois a degradação ambiental afeta desproporcionalmente as populações mais vulneráveis, incluindo os povos indígenas e as comunidades locais, que dependem diretamente da floresta para sua subsistência e cultura. Francisco argumenta que proteger a Amazônia é também proteger a vida e os direitos desses povos, que há séculos cuidam da floresta e possuem um conhecimento valioso para a preservação do meio ambiente. Em sua encíclica Laudato Si, o Papa aborda diretamente a necessidade de uma ecologia integral, conectando questões sociais e ambientais. Ele critica fortemente a exploração desenfreada dos recursos naturais e a ganância que muitas vezes motiva a destruição ambiental. Francisco pede que as autoridades brasileiras e internacionais tomem medidas concretas e eficazes para garantir a proteção da Amazônia, implementando políticas que combatam o desmatamento e promovam o desenvolvimento sustentável. O Papa também apela à comunidade internacional, destacando que a responsabilidade pela Amazônia não é exclusiva do Brasil, mas de todos os países, já que suas riquezas e seu papel ecológico afetam todo o mundo. Ele incentiva a cooperação global e o apoio internacional para projetos de conservação e para o respeito aos direitos das comunidades locais. Para Francisco, a preservação da Amazônia é uma questão urgente que exige ação imediata. Ele acredita que, sem essas ações, as futuras gerações enfrentarão consequências devastadoras, como a intensificação das mudanças climáticas, a perda irreparável de biodiversidade e o aumento de desastres naturais. Número 4. Atenção aos pobres e desigualdades. O Papa Francisco tem enfatizado que a redução das desigualdades sociais e a luta contra a pobreza extrema são prioridades urgentes para o Brasil. Ele acredita que, sem um esforço concreto para promover justiça social, o país não conseguirá alcançar uma paz duradoura. Francisco destaca que a desigualdade é um problema estrutural que afeta milhões de brasileiros e que as políticas públicas devem focar em oferecer oportunidades reais para as populações mais vulneráveis, garantindo que todos tenham acesso a direitos básicos como educação, saúde e moradia. Francisco defende que a solução para esses problemas não pode ser apenas econômica. É preciso uma abordagem que também leve em consideração a dignidade humana e o bem comum. Ele critica sistemas que colocam o lucro acima das pessoas e alerta que a exclusão social e a marginalização acabam gerando violência e instabilidade, prejudicando toda a sociedade. Para ele, a verdadeira paz só pode ser construída quando há equidade e justiça e quando todos os cidadãos têm a chance de viver com dignidade. O Papa também sublinha que a Igreja, assim como outras instituições, tem um papel fundamental na luta contra as desigualdades. Ele encoraja líderes religiosos e comunidades a se engajarem ativamente em ações de solidariedade e apoio aos pobres. E não apenas com caridade, mas também buscando promover mudanças estruturais. Francisco acredita que é essencial estar ao lado dos mais desfavorecidos, acompanhando suas lutas e exigindo transformações que favoreçam a inclusão social. Além disso, Francisco apela aos jovens, aos líderes políticos e às organizações para que trabalhem em conjunto, construindo políticas e iniciativas que combatam a desigualdade de maneira eficaz e duradoura. Ele reforça que, sem justiça social, o crescimento econômico não tem valor real, pois não alcança todos os cidadãos e deixa muitos à margem. A mensagem do Papa é clara. O Brasil precisa de um compromisso coletivo e urgente para reduzir a pobreza e garantir que todos os brasileiros tenham as mesmas oportunidades e acesso aos recursos necessários para uma vida digna. Somente assim será possível construir uma sociedade mais justa e pacífica, onde a dignidade humana é respeitada e valorizada. Número 3. Conciliação e paz social. O Papa Francisco tem manifestado preocupação com as divisões políticas e sociais que marcam o Brasil nos últimos anos. Ele observa que o aumento das tensões e polarizações, tanto no campo político quanto social, trazem riscos de mais conflitos e de uma fragmentação que enfraquece a coesão nacional. para ele é essencial que o país busque caminhos de diálogo e reconciliação de modo a construir uma sociedade mais unida e pacífica. Francisco acredita que o diálogo é uma ferramenta poderosa para superar diferenças e encontrar soluções que beneficiem a todos. Ele destaca que a escuta mútua e o respeito são fundamentais para que as diversas partes possam trabalhar juntas em prol do bem comum. O Papa aponta que, quando grupos e indivíduos se fecham em suas próprias perspectivas, sem disposição para ouvir e entender o outro, cria-se um ambiente de hostilidade e desconfiança que prejudica a busca por soluções concretas para os problemas do país. Além disso, o Papa sugere que líderes políticos e sociais devem assumir a responsabilidade de promover o diálogo. Ele encoraja esses líderes a buscarem formas de mediação que priorizem o entendimento e a cooperação, em vez de incentivar divisões ou explorar tensões para ganhos próprios. Francisco ressalta que, sem a disposição para reconciliar e encontrar um terreno comum, o Brasil pode enfrentar um futuro marcado por mais instabilidade e conflitos. O Papa também vê um papel crucial para as comunidades religiosas, que, segundo ele, podem atuar como pontes em tempos de divisão. Ele defende que a igreja deve ser um lugar de acolhimento e reconciliação, ajudando a construir laços de confiança e solidariedade entre pessoas de diferentes perspectivas e backgrounds. Francisco acredita que as religiões, trabalhando juntas, podem criar espaços de diálogo e reconciliação, promovendo uma cultura de paz. Para o Papa Francisco, a conciliação é um processo necessário para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Sem ela, o país corre o risco de aumentar suas divisões e prejudicar seu progresso. Ele insiste que, para que o Brasil alcance uma paz social verdadeira, é necessário um esforço coletivo para superar as polarizações e buscar soluções que contemplem a todos. Número 2. Compromisso com os povos indígenas. O Papa Francisco tem expressado repetidamente seu compromisso com a proteção e o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, especialmente no Brasil, país que abriga uma grande diversidade de comunidades indígenas. Ele acredita que esses povos desempenham um papel vital na preservação do meio ambiente e na sustentabilidade do planeta, destacando que suas tradições e conhecimentos são essenciais para a proteção da Amazônia e de outros ecossistemas importantes. Francisco ressalta que os povos indígenas têm uma relação única e profunda com a natureza, baseada em respeito, cuidado e equilíbrio. Para ele, proteger esses povos e suas terras é não apenas uma questão de justiça social, mas também uma necessidade ambiental. O Papa argumenta que os conhecimentos ancestrais das comunidades indígenas sobre o manejo sustentável dos recursos naturais são cruciais para combater a degradação ambiental e as mudanças climáticas. O pontífice critica fortemente as violações dos direitos dos povos indígenas, como a apropriação ilegal de suas terras, a violência e a falta de respeito por suas culturas e modos de vida. Ele alerta que esses ataques não são apenas injustiças contra as comunidades, mas também ameaças ao equilíbrio ecológico global, já que as terras indígenas são muitas vezes protegidas e preservadas por esses povos. Francisco destaca que, ao violar os direitos dessas comunidades, a sociedade como um todo perde uma oportunidade de aprender e aplicar práticas sustentáveis. O Papa pede que o Brasil assuma um papel de liderança no reconhecimento e proteção dos direitos indígenas. Ele acredita que o país deve implementar políticas que garantam a demarcação de terras e o respeito às culturas indígenas, valorizando-as como parte essencial da identidade nacional. Para Francisco, essas ações são fundamentais para promover uma convivência mais harmônica e justa. Além disso, o Papa vê a colaboração internacional como crucial. Ele encoraja que organizações globais e outros países apoiem o Brasil em seus esforços para proteger os povos indígenas e suas terras, garantindo que essas comunidades sejam protagonistas na gestão e preservação ambiental. Francisco enfatiza que o futuro do planeta está intimamente ligado ao respeito e à valorização dos povos indígenas. Para ele, cuidar das comunidades originárias e defender seus direitos é essencial para garantir a sustentabilidade e a harmonia da casa comum, que é o planeta Terra. Número 1. A importância de uma igreja ativa e presente. O Papa Francisco defende que a igreja católica no Brasil deve ser ativa e presente nas comunidades, especialmente nas periferias e áreas mais vulneráveis, onde as pessoas enfrentam maiores desafios sociais e econômicos. Ele acredita que a igreja precisa estar próxima dos que mais sofrem, oferecendo não apenas suporte espiritual, mas também apoio concreto para melhorar suas condições de vida. Para ele, a igreja deve agir como um hospital de campanha, uma metáfora que ele utiliza para descrever uma instituição que atende os feridos, acolhe os excluídos e se envolve diretamente nas questões sociais. Francisco incentiva os líderes e membros da igreja no Brasil a saírem de suas paróquias e irem ao encontro das pessoas, especialmente aquelas que estão à margem da sociedade. Ele destaca que a missão da igreja não se limita a atividades litúrgicas e sacramentais, mas inclui um compromisso real com a promoção da justiça social e da solidariedade. A presença nas periferias, segundo o Papa, é essencial para construir uma igreja que seja realmente a igreja dos pobres, uma ideia central em seu papado. O Papa também acredita que para que a igreja seja efetiva em sua missão social, ela precisa ouvir as comunidades e entender suas necessidades reais. Ele defende um modelo de atuação que envolva escuta, diálogo e cooperação, onde a igreja trabalhe em conjunto com as pessoas, oferecendo apoio material e espiritual. Francisco destaca que ao fazer isso, a igreja contribui para transformar a realidade das periferias e criar uma sociedade mais justa e equitativa. Além disso, o Papa reforça que a igreja no Brasil tem uma responsabilidade especial devido ao tamanho de sua população católica e a sua influência social e cultural. Ele espera que a igreja seja um farol de esperança e um exemplo de ação transformadora, inspirando outros setores da sociedade a se engajarem na luta por justiça e igualdade. Por fim, Francisco acredita que uma igreja ativa e presente fortalece os laços comunitários e promove uma cultura de paz e solidariedade. Ele enxerga essa presença nas periferias como fundamental para construir uma sociedade onde todos sejam valorizados e possam viver com dignidade, contribuindo para um Brasil mais unido e fraterno. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Clique agora no vídeo que está aparecendo em sua tela e descubra tudo o que o futuro nos reserva.